A CIDADE NO BRASIL Calma aí, você quer ajudar, velho? Leva a Nanda no colo, tá? Gente, vamos pro hospital! Cara, é isso que eu chamo de dor de cotovelo, cara! Eu não lembrei nada, né? Ai, calma! É uma coisa mais maluca que pegou todo mundo! O que aconteceu? Ai, ai, dona Tânia! Eu nunca mais participo desses eventos ateladores! Gente, mas que doida é essa de cair em todo mundo ao mesmo tempo? Amadoria! Amadoria! Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas no início da passarela tinha alguma coisa muito escorregadia. Daí eu caí e fui levando geral, cara! Ai! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Por favor, enfermeira! Uma emergência? Ortopedista? Você tem um ortopedista aí agora? Claro, claro, vou chamar! Pois não! Tudo certo! Calma, Amara! Com licença! Fica fria, fica fria, você vai ser bem atendido! Ô, Livra, dá um toque no autônomo, cara! É, me dá o telefone dele, vou ligar pra pai! Liga, liga! Fala aí, mandei muito, hein! Mandei muito, confesso! Até que foi engraçado, vi as meninas caindo na passarela! Foi o espetáculo das calcinhas indefesas! Não é, só que a Cristiana ficou chorando muito quando ela caiu! Será que ela não se machucou mesmo? Isso é cena dela! Ela é chata, não tem essa não! Mas, ó, te provei que eu posso arrumar as coisas sem o Bernardo! Posso fazer sozinho, entendeu? Acho que tá na hora do meu brilho! Ô, ô, bitoquinha! Arramei tudo isso aqui por causa de bitoquinha! Eu não sei que substância a senhora acha que é isso aí! Ó! E, Dona Tânia? Isso aqui tá parecendo vaselina! Vaselina? É, vaselina! É um lubrificante! Escorrega que é uma maravilha! Peraí! Então foi por isso que as meninas caíram aqui! O senhor tem certeza que é vaselina mesmo? Certeza, certeza! Só se eu mandar pra análise! Quer que eu mande? Então, galera, vocês entenderam quem é o sujeito oculto dessa frase aqui? Não! Assim fica difícil! Vocês não acertam uma! Como é que... Ah, mas, Bimba, vamos falar a verdade! Fica difícil se concentrar em português quando a gente lembra do festival de calcinha, do desfile que a gente viu! A garuga! Tudo bem! Mas vamos concentrar, cara! Porque se vocês tivessem a língua afiada, se vocês dominassem a língua, vocês não ficariam reclamando de toco, cara! Vocês vão melhorar na cantada, na lábia e, principalmente, na hora do vamos ver, né? Isso foi um trocadilho? Não, gente, ó! Bimba tem razão, viu? Eu não consegui ir lá, chegar com sofisticação na auxílio e acabei levando toco! Levou toco e levou tapa, né? Fica quieto! É por isso que eu tenho a língua afiada! Eu sei tudo de português, ué, né? Ah, falou o nosso mulherólogo! Agora, ô, Bimba, mulherólogo, master, quando é que você vai parar de dar aula de português e vai ensinar pra gente a aula de mulher, né? O gerenciamento do Himalaia é uma verdadeira tragédia! Ai, tia, mas também, né? Você quer cuidar de uma casa como se fosse uma empresa? Nunca que vai dar certo! Ah, e eu tenho que concordar com a Juju! Porque assim, o lar... O lar é o doce lar, entendeu? Não tem nada a ver com uma empresa! Olha, pra você cuidar direitinho de uma casa, você precisa, antes de tudo, muito amor, carinho, dedicação, paciência e, principalmente, um bom curso de economia doméstica! Nossa, Maria Cláudia! Mas como é que você sabe disso tudo? Eu leio muito sobre isso, né, Zuleide? Ah, é? Por quê? Por quê? Porque meu sonho é casar, entendeu? E eu quero que minha família e meu lar sejam perfeitos quando eu casar! Ai, gente, olha, o assunto tá ótimo, tá tudo uma beleza, mas eu vou indo, sabe? Ai, eu já cansei dessa historinha, né? Beijo! Ai! Ai, esses adolescentes! Pensam que uma faculdade vai trazer felicidade pra eles! Não tem visão de futuro, menina! Ai! É, mas pelo visto você tem, né, Maria Cláudia? E muita! Olha, modéstia à parte, quando o assunto é casa, filhos e família, não tem ninguém no mundo que entenda melhor que eu, Zuleide! Ah, é? Tô vendo! É, só que me falta prática, né? Ai, eu não vejo a hora de cuidar de uma casa de verdade, de administrar um lar, sabe? Eu acho que eu posso te ajudar nisso, Maria Cláudia!